Reservas em campo e foco total na Copa do Nordeste. Esse é o pensamento do Sampaio Corrê após a eliminação do Campeonato Maranhense. No jogo de hoje contra o São José, Reginaldo Júnior volta após quase um mês parado. Infelizmente eu estava fora, não pude acompanhar, não pude ajudar os meus companheiros dentro de campo, mas eu estava sempre acompanhando e tossendo. E infelizmente nós com as três competições, duas muito bem e o Maranhense a gente deixou a desejar. Então é trabalhar, dar continuidade à Copa do Nordeste, não deixar cair e à Copa do Brasil. O técnico Francisco Diar vai seguir preparando o time titular para o jogo de sábado pela Copa do Nordeste contra o Ceará. O momento agora é de tentar manter as boas campanhas nas Copas do Nordeste e do Brasil. Do meu ponto de vista, nós vamos jogar na casa deles, eles estão precisando da vitória. E é onde nós somos muito fortes nisso. Pegar ali um time que está na Série A e um time que tem uma técnica muito boa. E podemos aproveitar nisso aí em cima, na pressão que eles podem ter em querer sair com a vitória em cima da gente. E isso aí nós podemos ir atrás do contra-ataque da forma que a gente se sente melhor de se jogar. Obrigado. 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 Obrigado.